Eu confesso que quando eu vi, eu fiquei muito surpreso e curioso para conhecer essa coleção. Olha só, olha o que eu tenho aqui, um álbum sobre surf. Top, né? Eu nunca imaginaria que fosse sair um álbum sobre surf. O que vocês acham? Eu achei bem legal, a capa bem diferente. E aí por dentro, como será? Ainda não vi e vou descobrir junto com vocês. Ah, vou abrir um envelopinho também. Comprei alguns envelopinhos para a gente conhecer essa coleção da Panini. Lançamento agora de maio de 2021. Show de bola, né? Que coleção top, cara. Que álbum legal. Gostei pra caramba. Mas vamos ver se por dentro está top também. Quanto segurinha será que tem? Não sei. Será que compensa fazer? Bora descobrir então após a vinheta. Então solta a vinheta e bora para o vídeo. E salve, salve, galera. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha só o que eu tenho aqui em mãos hoje. Lançamento de maio de 2021. Exclusivo aqui do canal Léo Figurinheiro. Galera, show de bola, hein? Show de bola. Não abri por dentro ainda. Não vi nada para ver junto com vocês. É o seguinte. Esse lançamento agora de maio é da editora Panini. É o WSL, que é o World Surf League Champions Tour. É um torneio de campeonato mundial de surf. Não manjo muito de surf. Talvez eu fale até besteira aí. Mas vamos tentar entender. Esse álbum aqui, ele traz várias coisas interessantes, como critérios de avaliações, manobras e para a gente conhecer um pouquinho mais de cada atleta ali e acompanhar os resultados e até criar uma própria lista de patrocinadores para vocês. Beleza? Vamos tentar entender como que funciona esse álbum aqui. Esse álbum está saindo no valor de R$10 e os pacotinhos R$4,50. Vou mostrar aqui para você. Olha só o pacotinho. Que top! Mais um pacotinho para a minha coleção aí, hein? Contém, neste álbum, 319 figurinhas, sendo 56 especiais. Provavelmente brilhantes, né? E tem mais uma coisa. Ele é composto por cards também. Então tem mais 52 cards desta coleção para serem colecionados. Então aqui no envelope vai vir, cada envelope vai vir um card. Um card e mais 4 cromos. Então apenas 4 cromos dentro do envelope. É pouco, né galera? Já está caro e vai ficar mais caro ainda. 319 figurinhas é pouca figurinha, mas está caro. Ah, um detalhe também. Esse álbum é muito grande, cara. Deixa eu ver se tem um álbum aqui. Tem um álbum da Euro aqui do lado. Olha só. É muito grande. Olha o quanto sobra. Eu acho que ele é do tamanho do FIFA, que eu estou sem o FIFA aqui. Ou ele é do tamanho do FIFA ou é maior ainda. Olha, sobra um pouquinho aqui. E olha o tamanho aqui embaixo. Muito grande mesmo. As figurinhas também são grandes. Olha só o tamanho da figurinha. Não sei se a figurinha vai caber no branco aqui ou na lateral. Mas é muito grande. Mas muito da hora também. Gostei pra caramba desse álbum. Do estilo dele, né? E da categoria também, né? É bem diferente. Bom, aqui provavelmente algumas figurinhas da liga. Que aqui fala da liga oficial. Sticker Album. We are on Ocean. Assine a petição. Manobras. Manobras e movimentos de surf. Então aqui, ó. Drop. Batida. Batida de backside. Curving. Backside. Eu lembro do skate. Tem alguma coisa a ver. Cavada. Golfinho. Da hora, hein? Aqui vai ser as manobras, então. Então vai ter as manobras. Vai dar pra gente conhecer um pouquinho de surf, né? Continuando aqui, ó. Um mosaico com três figurinhas. Tubo de backside. Cara, esse álbum aqui completo deve ser show de bola, hein? Galera que curte surf. Vou ver se eu acho algum grupo de surf. E vou postar esse vídeo pra galera ver. Galera que curte surf, eu acho que vai pirar nesse álbum, hein? Superman. Aero, né? Aqui continuam as manobras ainda. Aqui eu acho que muda, hein? Bells Egg. Gold Coast. Será que aqui, talvez, seja as praias? Talvez seja as praias aqui que acontecerão. Bells Beach. Gold Coast. Margaret River. É, provavelmente. Aqui são surfistas. Julian Wilson, número 17. O número 30. Jack Freestone. Número 55. Número 57. Será? Provavelmente seja no ranking. Esses atletas estejam no ranking. Owen Wright. Número 3. Aqui, então, fala um pouquinho dele, ó. Nascimento, altura. Ano que estreou. Aqui fala do Julian. Aqui fala do Jack. Ah, aqui é tipo uma ficha dos atletas. Dos surfistas. Provavelmente a colocação. O melhorzinho lá é o primeiro, por enquanto. Pelo que eu vi. Que tá em terceiro. Na colocação. Se for esse número, né? Acho que não tem nada a ver. Acho que o número é só o número... Tipo o número da camisa, sabe? É, acho que não tem nada a ver, ó. 89. Tava falando besteira. Se tem a galera aí que curte surf. Essa galera vai cair matando em cima de mim, hein? Mas já... Já... Já corrigi. Aqui ainda tem o atleta. Ah, esse seria o atleta número 1, ó. Hashtag 1. Provável ser 20, 18... Ah, o ranking deve ser esse asterístico aqui. Tipo no UFC é um asterístico. É a colocação do ranking. Então, provavelmente, o ranking é isso. Então, esse daqui é o primeiro, cara. Ítalo Ferreira. Número 15 da camisa. E ele é o primeiro. Número 1. Aí... O melhor ranqueado. Ítalo Ferreira. Ele que é Bahia Formosa. Rio Grande do Norte. É um brasileiro. Se é uma etapa mundial, então temos um brasileiro em primeiro lugar no ranking. Gabriel Medina é o segundo melhor ranqueado. Medina, acho que todo mundo conhece, né? Amiguinho do Neymar e tal. Então, a gente conhece ele. 17º, Caio Ibele. Do Brasil. Mais um brasileiro. Só tem brasileiro aqui, parece? Só tem brasileiro. Acho que os primeiros lá, então, eram... Deixa eu ver. Vou conferir. Vou botar lá. É os primeiros. A Áustria. Uma mulher. Outra mulher aqui. Outra austríaca. Essa moça aqui, ó. Eu vi uma figurinha dela no site. Parece aquela loira do UFC lá. Ganhou da Honda House. Esqueci o nome dela. Olha aqui. A caixinha dos cards. Show, hein? Top pra caramba. Mas eu vou deixar ela aqui. Aqui muda um pouco a cor. Jeremy Flores. É o décimo. Xará. Leonardo Fioravante. Muito top. Muito top mesmo, hein? É o que eu disse. Completo. A gente vai conhecer algumas figurinhas. Vamos ver se vai sair de mosaico. Show de bola. E aqui. Aqui é o ranking de 2021. Acredito que seja o ranking final pontuação. Pra gente colocar aqui, ó. Será que tem todos aí do álbum que estão aqui? Aqui é o feminino. Aqui é o feminino. Aqui é o masculino. Então aqui no masculino tem o Ítalo Ferreira. O David Silva. As numerações. Show de bola, hein? Que top. Um álbum. Grandinho, né? Porque as figurinhas são grandes. Então tem poucas em cada página. Acaba sendo um álbum meio complexo. 63 páginas. E mais uma ainda. Aqui os campeões. De cada ano. Desde 1983 até 2014. Do masculino e do feminino. Show de bola. Muito top. As camisas de surf. Muito da hora essas camisas, né? Compre agora, hein? WL. Da hora essas camisas, hein? Da hora pra caramba. Parte final aqui do álbum. Bom, galera. Então tá aí o álbum do Surf. Muito bonito mesmo. Tenho aqui alguns pacotinhos pra gente abrir. Pra o vídeo não ficar muito longo. Eu vou fazer um vídeo só abrindo esses envelopes, hein? Abrindo os envelopes e colando já eles. Já vou abrindo e colando. Muito top mesmo, cara. Muito show de bola esse álbum. Gostei pra caramba. Por isso vou fazer questão de fazer até mais um vídeo dele. Beleza? Galera, muito obrigado, hein? Por estarem até aqui. Continue no canal aqui, ó. O último vídeo do canal está aqui. Aqui também tem um vídeo que o YouTube recomenda pra você. Se você curtir um dos dois, continue assistindo a nossa programação. Beleza? Galera, muito obrigado. Espero vocês no próximo vídeo. Fui! O, 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 o. O, 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 o.